Música Toda vez que eu venho da concentração, eu venho escutando umas músicas E tem uma música de Henrique Juliano, Obrigado Deus, que me identifica muito E eles são uns caras que eu admiro bastante, é do Tocantins também E eu sou de lá, então eu vou pedir essa música, Obrigado Deus, de Henrique Juliano Diogo, você que entrou contra a portuguesa, substituindo o Serginho Aproveitou sua oportunidade, marcou dois gols, hoje ratificou em condição de titular Marcou três, poderia ter marcado cinco, porque teve duas bolas, uma na trave E a outra não entrou por detalhes Como que você explica essa reviravolta em dois jogos, essa reviravolta sua dentro da equipe Hoje já se colocando, o Márcio já adiantou há pouco Você praticamente não tem como tirar, já se colocamos como titular de batapouro Isso é fruto do trabalho, né cara, eu sou um cara muito pé no chão Não foi aqueles dois gols contra a portuguesa que fez eu subir pra cabeça No dia a dia, você que acompanha o clube aí, sabe que eu trabalho bastante E isso é fruto do trabalho E questão de titularidade, sei que isso aí eu vou deixar pro professor Márcio Ele que vai escalar, quem ele achar melhor na posição ali Eu tô tentando fazer a minha parte, ajudando o Botafogo da melhor forma possível Se ele optar por mim, eu vou estar fazendo o que eu tô fazendo Correndo bastante, ajudando na marcação E quando tiver a oportunidade de fazer gol, fazer gol Diogo, naquele primeiro gol que você fez ali Dava pra você tocar de cabeça, mas de repente você deu uma meia puxada O que passou naquele momento na sua cabeça? Ali eu, no momento que ela subiu a bola mesmo Eu já virei pro lado e já deu o volê É isso aí, nos acham, costumam fazer isso Muito feliz na finalização ali, poder fazer aquele belo gol E agradecer a Deus por esse momento que eu tô vivendo E é pézinho no chão, não conquistamos nada ainda O objetivo maior é o acesso e a gente vai buscar isso Diogo, eu queria que você falasse um pouco da importância para o grupo Dessa sequência do Botafogo São três rodadas aí, três vitórias seguidas e duas goleadas Inclusive você sendo participante efetivo das duas últimas goleadas Pra você e pro grupo, qual a importância desses números? A importância é estar vencendo, né? Independente do resultado de goleado ou não 1x0 também ia valer os três pontos da mesma forma Que nem o professor Márcio fala Pés no chão, não conquistamos nada ainda Tem um campeonato longo pela frente ainda Salvamos euforia só quando é depois que a gente conquistar o acesso E Pés no chão, do jeito que ele fala no dia a dia Esse jogo mesmo aí, ele tava muito falando pra gente ter tranquilidade Porque não ia ser um jogo fácil Apesar do Guarati Guetá não estar numa posição muito boa na tabela E vocês viram o jogo como foi Não faz aquele segundo gol ali no primeiro tempo O segundo tempo ia ser mais complicado A torcida começou a vaiar o nosso time um pouco Mas a torcida tem que vir pro nosso lado Apoiar a gente do início ao fim Porque sabemos que a nossa equipe é muito toque de bola E quando a gente toca bem a bola As oportunidades aparecem E foi isso que tá acontecendo Apoiar a gente do início ao fim 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 Apoiar a gente do início ao fim